Este Stream Studio até é das ferramentas mais estáveis em termos de desempenho e bastante versátil. Eu diria que é um bom compromisso entre a qualidade do resultado final, olha cá está, está desenhada. Estou a ver que ela agora está a funcionar rápido. É um bom compromisso entre uma ferramenta simples de utilizar e complexa. Portanto, temos aqui alguma parametrização, podemos escolher um estilo, não é muito complicado utilizar, é só darmos aqui um prompt, temos negativo prompt, posso fazer upload de imagem também para fazer aqui um mix. Funciona razoalmente bem, vou aqui escolher agora Digital Art, onde ele está a produzir. Ok, Digital Art, está interessante. E agora, em cada uma destas imagens eu posso pedir também variações, posso definir como principal e trabalhar em cima dela, fazer download ou pedir variações. Vamos mudar aqui de estilo Pixel Art, tem piada, por acaso eu gosto de Pixel Art. Certamente ele gera mais pressa, já quer menos processamento, agora vamos ver.